Bom, sou a Maria Eduarda, representante do Elite of Stars. Aqui está o nosso componente do grupo. Vou falar agora sobre o nosso problema. Nosso problema é a Cláudia. Cláudia é professora e mãe solo, do Felipe de 8 anos. E devido às aulas remotas, ela depende integralmente do uso da internet. Pelo fato de suas aulas serem remotas, atrapalha a organização do seu tempo com o seu filho, pois além do horário programado da aula, os alunos também solicitam seu auxílio para atender a dúvidas individuais. E ela acaba por precisar dedicar um tempo maior ao WhatsApp. Isso prejudica diretamente seu cotidiano e sua convivência com seu filho. Nesse problema, pensamos na solução. Nós, da Elite das Estrelas, pensamos em aplicativo. O nosso projeto consiste em um aplicativo educativo, onde o pai, mãe ou responsável realizará um cadastro com algumas informações base sobre a criança. O nosso aplicativo se chama Star Kids. Nosso aplicativo terá uma taxa de R$ 3,49 mensal, podendo ser cancelada a qualquer momento. Diretamente no aplicativo, a tela inicial do aplicativo apresentará duas opções, diversão e cadastro, onde será feita pelos pais ou responsável. No cadastro, os pais ou responsável terá que responder a um breve questionário sobre dados gerais, atividades diárias e rotina da criança. Após a realização do cadastro, será solicitado a criação de um logo e uma senha. Para logar na tela da criança, será necessário realizar o login uma única vez, com o mesmo cadastro feito na etapa anterior, e o aplicativo irá salvar automaticamente esse usuário, para que a criança tenha acesso livre à sua tela. Mas se acaso o responsável tentar entrar no seu perfil para fazer alguma alteração, precisará realizar novamente o login. Ainda na tela do responsável, ele poderá configurar a agenda da criança semanalmente ou mensalmente, de acordo com sua disponibilidade, e ainda consegue alertar a criança com um prazo de antecedência ao compromisso, com um breve alarme. A criança, ao entrar no acesso, vai se deparar com uma plataforma interativa, com jogos educacionais e atividades pré-programadas, de acordo com sua idade, escolaridade e rotina. O aplicativo é visualmente fácil, bonito e interativo. A criança será lembrada através de alarmes programados pela mãe, conforme sua configuração. Nosso preço. Considerando o nosso projeto, fizemos algumas pesquisas e criamos uma tabela com as despesas mensais, sendo manutenção do aplicativo R$ 500,00 mensal, divulgação do Facebook R$ 50,00, divulgação no Instagram R$ 38,25, total de R$ 588,25. Nossa praça. Somos associados. Nos localizamos em Uberlândia e trabalhamos via online. Nossos aplicativos serão disponibilizados nas lojas de aplicativos PlayStores e AppStores. Nossa promoção. Inicialmente, faremos uma promoção de lançamento para que as pessoas se interessem pelo nosso aplicativo, com o valor de R$ 3,49 mensais. A cada 10 indicações, ganha um mês de assinatura gratuita. Nosso lançamento será divulgado por meio de anúncios realizados no Facebook e no Instagram. No lançamento, será realizada uma palestra com os criadores do projeto que assistiram e se cadastraram durante a palestra de lançamento. Terá direito a um mês grátis para testar a ferramenta. Também temos o nosso site, que vamos postar o passo a passo do aplicativo, mas também é uma forma de entrar em contato, caso aconteça algum problema com o aplicativo. E assim, chegamos ao fim da nossa apresentação. Nós, da Elite das Estrelas, esperamos ajudar muitas famílias com o nosso aplicativo Star Kids. Está aqui e contamos com a sua ajuda, com dicas de melhorias para o nosso aplicativo. O intuito é sempre melhorar cada vez mais.